A densidade, toda a extensão, quão preciosa, Senhor, é a Vossa graça. Essa é outra lição que nós precisamos. Saborear. Saborear. Saber o sabor. O gosto. A densidade. Toda a extensão que é a graça de Deus. Sua profundidade, sua largueza, sua altura. Quando nós não experimentamos, nós não sabemos o quão preciosa ela é. Essa expressão parece até enigmática para quem não experimentou. Quão preciosa a Senhor é a Vossa graça. É preciso fazer a experiência. E é simples. Basta então pedir ao Senhor a sua graça insistentemente. Porque nem sempre a queremos de fato, porque nem sempre estamos focados de fato, porque muitas vezes estamos distraídos, muitas vezes temos a busca em outro objetivo, muitas vezes estamos divididos. Então eu preciso insistir, 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 até ficar claro para nós, em primeiro lugar, o quanto nós precisamos fazer a experiência e ainda não fizemos. E até ficar claro também para o Senhor o quanto nós de fato queremos. eu quero a Tua graça, eu quero a Tua graça, eu quero a Tua graça, eu quero a Tua graça. Senhor, deixa-me experimentar a Tua graça. Eu não sei qual que eu preciso. Eu não sei qual que hoje seria conveniente, oportuna, a que eu mais necessito. Dá-me, dá-me, dá-me. E fique tranquilo, você saberá que é a graça de Deus. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em Vós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.